Uma visita ilustre às vésperas de uma grande festa. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi recebida pela diretora-geral da TV Guará, Janaína Albuquerque. Na redação, a santa ganhou o lugar de destaque. Uma honra muito grande poder receber a imagem aqui na TV e abençoar todos nós, nossos trabalhos, que a gente tenha força e fé para continuar a caminhada e levando a palavra de Deus através das entrevistas e de tudo que a gente possa transmitir aqui na televisão. A TV Guará apoia todas essas ideias e essa prática. A passagem pela TV faz parte da programação do Sírio de Nazaré, que começou no último dia 12. Em 2015, a Festa da Luz é uma referência para a reflexão e aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. Sírio de Nazaré, um clamor à vida e à paz. Esse é o tema, reforçado pelo lema Sua Misericórdia é para sempre. Ideais levados durante toda a vasta programação. O Sírio de Nazaré, para esse ano, foi pensado através do ano da paz. Com o tema, um clamor à vida e à paz, com o lema Sua Misericórdia é para sempre, retirado do Evangelho de Lucas. E para isso nós pensamos este ano, há três anos nós vimos tirando o Sírio das Crianças, que era junto com o Sírio Adulto do Novenário, fazendo um separado. De 25 a 27 de outubro, de setembro, desculpe, nós estamos realizando o Sírio das Crianças, com três dias especificamente voltado para as crianças, com o mesmo tema, voltado para a paz. Nossa Senhora de Nazaré é um dos títulos dados a Maria, Mãe de Jesus. A devoção da santa começou com a aparição em Portugal. No Brasil, o Sírio tem grande expressão em Belém, no Pará, mas se espalhou pelas paróquias do país. No Maranhão, o Sírio ganhou outras dimensões. Durante a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém, é aquela comunidade do Quatraque que acolheu, que tinha o título de comunidade Nossa Senhora de Nazaré, que acolheu a imagem também, no ano seguinte tornou-se paróquia. Então foi desmembrada da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da Coab e tornou-se uma paróquia independente, com autonomia, enfim. O manto que veste a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é doação, fruto de uma promessa a agradecimento por uma graça alcançada. Graça que Marco Duailibe, devoto da santa, faz questão de falar e cantar todos os anos. Maria, teu nome é doce, é feito de amor e mel. Eu creio no teu poder, tu és minha mãezinha do céu. Nossa Senhora é, na verdade, assim, eu costumo dizer que eu tenho sorte de ser católico, que eu não sou órfão, eu tenho pai e mãe, eu tenho pai que é Jesus e tenho mãe que é Nossa Senhora. Quem pode duvidar do teu poder, quem é que não vai crer na tua luz? Que mãe mais forte pra nos defender, que é a mãe de Jesus.